Fala galera, tudo bem? Fernando por aqui. Vou falar sobre o Paulista Feminino, temos a primeira partida da final neste sábado, dia 17 de dezembro aqui no Brasil. O Santos vai pegar o Palmeiras. O jogo vai ser no Bruno José Daniel, estádio em Santo André, cidade próxima aqui de São Paulo, porque o gramado da Vila Belmiro passa por reformas, então o Santos vai levar para um campo neutro. Esse time do Santos me surpreendeu positivamente nessa competição. A gente lembra muito do Santos como um time feminino muito forte, mas nos últimos três anos foi um time que foi perdendo competitividade. E nessa temporada no Paulista, a mudança de treinador, chegou o Cleiton Lima, melhorou muito. As Sereias eliminaram o São Paulo, que era bem favorito e com duas vitórias. Tem um ataque muito forte. A Cristiane, que todos lembram aí, maior artilheira das Olimpíadas, está jogando muito, se reencontrou no Santos. E vai, eu acho que o mercado está subestimando muito esse primeiro jogo aí, o Santos. E numa chance dupla aqui, está pagando acima de 1,85. Essa linha, para mim aqui, ela teria estado mais 0,25, né, de handicap. E uma dupla chance, no máximo 1,71 para o Santos, aqui 1,70. E 1,88, que está aqui no momento, vale bastante a pena. Então, Santos um empate contra o Palmeiras. O Palmeiras é o favorito para levar o título, mas nesse primeiro jogo, tudo ou nada aí para o Santos. O Santos é um time muito, mas muito forte mesmo, muito mais forte do que o mercado imagina, do que o mercado está colocando. O Palmeiras é o favorito, mas não para uma cotação dessa na primeira partida, beleza? Então, um abraço aí e até a próxima.